Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla, e uma notícia bem inusitada que começou a circular por aí. Na verdade, um rumor, né, pra ser mais exato. Mas antes de falarmos sobre ele, que tal já descer o like no vídeo de hoje, pra fazer com que o YouTube, né, por conta própria, divulgue aí aos maninhos da plataforma o nosso conteúdo bacana. Bora? Custa nada, rapidão, tô te lembrando, vai lá! Se ainda não for um inscrito aqui do canal, saiba que você pode se tornar parte dessa família simplesmente se inscrevendo agora. Se preferir, marque o sininho também pra não perder nem mesmo um conteúdo sequer. Galera, já fazem alguns meses que Assassin's Creed Valhalla saiu, e diversos rumores sobre o desenvolvimento de um novo jogo, né, apareceu. Ou melhor, sempre aparece, né? Basta sair um jogo que já era, mano. A galera já começa a teorizar, já começa a rumorizar, uns já traz, entre aspas, vazamento e tal, e no fim acaba virando em nada, né? A gente mesmo até trouxemos todos, né, os rumores que surgiram até agora a respeito de um próximo Assassin's, tá? E por mais absurdo que alguns pareçam ser, a gente traz mesmo, porque muita gente não tem acesso a essas informações lá na gringa, e é bom, né, colocar no radar de vocês também esse tipo de conteúdo, tá? Se realmente algum deles, né, se concretizar, show de bola, falamos sobre ele aqui. Mas importante ter, né, na mente, que nada disso é oficial, tampouco vazamento, tá? Rumor é uma coisa. Vazamento é algo bem diferente e bem mais, né, sólido, tá? Bom, vamos lá. Recentemente temos visto aí alguns sites lá da gringa, e a galera também comentando sobre um tal rumor, né, de Assassin's Creed Tribal. Acho que é assim que fala, Tribal, Tribal, né? Esse rumor, ele apareceu no Reddit, né, dizendo que o próximo Assassin's Creed seria de temática Zulu, se passando na África durante e depois a Guerra Anglo-Zulu em 1880. Com data de lançamento pra 2022, Assassin's Creed Tribal contaria aí a história de um guerreiro Zulu na luta contra os colonos britânicos. Esses britânicos estariam à procura de um artefato ISO por nome Coração da África, né? E seriam eles aí, entre aspas, os templários, enquanto a Irmandade, né, os ocultos, assassinos, já... 1800 é assassino, já estariam ali apoiando, né, os Zulus. Também é dito que a religião desse povo seria de grande papel na trama, mostrando um tal mundo dos espíritos e tal, né? Foi comentado que esse jogo, ele tá sendo desenvolvido pela Ubisoft Sofia e que todas as mecânicas de RPG de Valhalla estariam presentes nesse jogo, menos a questão de nível, o que eu acredito ser aí o poder, né, que a gente vê hoje no jogo. E pra finalizar, é... no dia moderno, Bassin e os assassinos têm acesso a esse artefato por nome Coração da África e viajam pra aquela região. Manos, assim, isso pra mim, tá, é mais um daqueles casos que não dá pra gente entregar crédito, tá ligado? Tipo, não dá pra botar muita fé, não. Sem contar que todos esses últimos recentes rumores, né, praticamente todos, né, falam aí que os desenvolvedores... Ou melhor, a empresa desenvolvedora, né, o estúdio, seria Ubisoft Sofia e todos eles datam 2022. Véi, que jeito! Cara, é... é Assassin's Creed Guerra dos Cem Anos, é Assassin's Creed na França, é Assassin's Creed chinês, é Assassin's Creed japonês, é... o que mais que teve, mano? Mano, teve um monte, tá ligado? A gente já falou aqui um monte, né? É... na minha opinião, tá, o que quebra um pouco esse rumor da África é que eu tava dando uma olhada, galera, e achei aqui uma postagem no próprio Reddit de 5 anos atrás, onde um usuário comentou como poderia ser um Assassin's Creed Zulu na África, tá? Então, na minha opinião, mano, o autor do post atual, tipo, viu isso aí e meteu o louco, tá ligado? Até porque, tipo, se você quer botar fogo no parquinho hoje em dia, é só você ir lá no Reddit e digitar qualquer besteira lá, que a mídia, né, a imprensa lá fora já começa a divulgar pra caramba, acreditando que é um rumor verdadeiro e tal. Eu, olha... Sei não, mano, eu vou esperar de verdade pra botar bem fé mesmo nesses rumores, né, que aparecem por aí, quando o Jason Schreier comentar alguma coisa, mano, porque aquele cara comentou aí e já era, mano. Aí o Pautora mesmo é verdade e tal. Vocês estão ligados, a gente já falou muito sobre ele aqui, né? Mas já se preparem, tá, pessoal? Porque esse é mais um dos trocentos, dos trocentos rumores que vão aparecer aí até que um novo Assassin seja anunciado, revelado e tal, né? A gente sabe que 2021 é o ano de vida de Valhalla e não vamos ter outro jogo da franquia esse ano. Porém, porém, né, quem sabe no final do ano aparece aí algum teaser, alguma coisa indicando, né, anunciando o novo conteúdo, né? Ou mesmo no início do ano. Vai que eles fazem outra surpresa gigantesca, como foi, né, no ano passado, mostrando aí um dia exclusivo, fazendo, né, de um dia exclusivo o anúncio de um novo Assassin de maneira totalmente diferente. Mas até lá, cara, segura a onda que muitos vídeos sobre rumor... Eu tenho, cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza que muitos vídeos de rumores eu ainda vou trazer aqui. Espero, espero que uma hora ou outra eu acabe trazendo um vazamento. Aí vai ser estouro, mano. Aí vai ser estouro. Se vazar mesmo, aí o bagulho vai ser louco demais, a gente já vai poder fazer um monte de conteúdo a respeito do novo tema. Aê, coisa boa! A ideia desse vídeo, meu, é mais explicar, né, que caso vocês tenham ouvido falar desse rumor, saibam que ele tem um potencial gigante de ser aí uma cópia barata, né, de uma publicação antiga no Reddit, onde o cara olhou, achou a ideia interessante e veio meter o louco, tá ligado? Claro, a empresa pode estar desenvolvendo alguma coisa. Cara, isso eu não tenho dúvida, tá? Mas como que a gente vai saber o que é, meu? Até agora, nada, tá? Todavia, as minhas fichas, eu continuo apostando em um Assassin's Creed Oriental muito em breve, pela quantidade de movimentações, né, que a Ubi tem feito ultimamente relacionados a esse tema. É a minha opinião. Mas conte pra mim, qual é a sua opinião a respeito? Você acha que Assassin's Creed na África seria bacana? Eu, Kalil, acho que seria do caramba se eles fizessem um dia, tá? Mas eu quero saber aqui a sua opinião, tá? Se você concorda, discorda, o que você acha do rumor em si, beleza? Então comenta aqui no vídeo, sempre na educação, com a opinião do coleguinha da publicação de cima, tal, que vai ser show de bola, tá bom, galera? Não se esqueçam de dar uma espiada nos nossos itens exclusivos da nossa lojinha virtual, todos feitos com muito carinho pra você e cuidado, tá? Feito com muito cuidado. Então dá uma olhadinha lá. Se você gostar, adquira com a gente. O link tá na descrição. Siga o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as novidades da franquia e outros jogos em primeira mão, como também no Instagram, não só pra conhecer os bastidores do canal, como também pra estar ciente e participando de todas as promoções exclusivas que acontecem só lá pra quem segue lá, tá bom? Também tá tudo na descrição aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!